Hoje é dia de TBT! E aí, sertanejados? Imagina só essas duas figuras em uma edição do Boteco do Embaixador. Pois é, segundo fontes, existe essa possibilidade, inclusive, de juntar Gustavo Lima, Leonardo e Eduardo Costa. O que vocês acham, hein, gente? Enquanto isso não acontece, fica aí com um TBT dessas duas figuras do meio sertanejo. Mas antes, deixa o like no vídeo, que é muito importante pra nós, e se inscreva no canal se não for inscrito ainda. Tô bonitinho, bicho. Hã? Você tá bonitinho. Gostei do seu cabelo. Qual, qual? O meu? O seu cabelo tá bonito. O meu cabelo tá parecendo cabelo de cu coçado. Outra efeida, pô. Com sabuco. Toda uma mandioca? Adorei a sua mandioca. A sua mandioca é do jeito que o Brasil... Eu posso botar aqui um guarda-chuva? Eu posso botar um guarda-chuva aqui, alguma coisa? Você não cuspe na gente? Eu tô ruim. Eu tô muito ruim. Um pedaço de mandioca dentro. Peraí, peraí. Saiu, 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 saiu. Saiu, tá bom, tá bom. A carne do embaixador, abra a boca. Aba a boca, vagabundo. Woman. Puta. Man. Throat.